Bom, pessoal, começando agora, ao vivo também pela internet, a entrevista coletiva do técnico Marcelo Veiga, abrindo aqui as perguntas da imprensa presente aqui na sala de entrevistas do Botafogo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Bom, ontem teve treino, você já separou os titulares, o César Gaúcho, por exemplo, treinou no meio de campo, o time é esse mesmo ou existe ainda a possibilidade de alguma mudança de última hora? Não, assim, a gente inicia o César, né, como é que ele ia se comportar no time de cima já mais de um ano fora e é um jogador que é importante pra gente, porque a gente sabe que é um cara que fala muito, é um cara que tem um comando legal dentro do jogo e espero que a gente possa contar com ele, vou ter uma outra possibilidade de treino hoje, né, tem mais uma oportunidade, porque lá eles fizeram duas variações na parte tática, no primeiro tempo eles jogaram com três atacantes e três jogadores no meio, no segundo tempo eles colocaram três zagueiros, né, adiantaram um pouquinho o time à frente, mas mantiveram três zagueiros, então a gente vai ter algumas coisas aí pra essa partida, mas eu espero que vou conversar com ele, ontem eu conversei com ele um pouquinho, no finalzinho do treino ele tava ainda sentindo um pouquinho, né, e ainda vou conversar com ele pra saber como é que ele tá e se tem a possibilidade de estar conosco ou de início, entrar durante a partida, essa é a expectativa que a gente tem com o César. Marcelo, nesta partida você vai ter que cumprir suspensão automática, até que ponto isso pode influenciar na partida? Ah, diferente porque eu não tô lá na beira do campo, né, mas é próximo ali, dá pra gente passar as informações que é necessário e o Sidney vai estar com uma... a gente precisa, quem a gente vai enfrentar e que eles tenham a condição de executar bem, né, espero que o Sidney consiga transmitir aquilo que a gente pediu e as correções a a gente vai estar lá pra poder fazer, acho que não vai ter problema não. As duas últimas contratações do Botafogo, o Vitinho e o Vitor Hugo, você já pretende contar também com o Vitor Hugo pra esta partida e o Vitinho também treinou no time titular ontem, o Vitinho será o titular do Botafogo no meio campo? É, a mesma resposta que eu dei pro André, né, ontem eu tive uma possibilidade e hoje eu tenho a chance de observar um pouquinho mais não só a movimentação dele como outras oportunidades ali e o mais importante é que já começa a demonstrar a condição que pode ser titular da equipe, isso é importante pra gente, porque a gente ganha alternativas, né, e dentro de uma partida é fundamental a gente ter os jogadores à disposição. O Vitor Hugo, se tiver à disposição, principalmente na parte de documentação, se já tiver no BID, com certeza deve estar à disposição da gente, porque é um jogador que é ofensivo, é da posição, é um atacante de origem e a gente necessita. Venga, boa tarde, ontem no treino tático, né, a gente observou o César Gaúcho participando entre os titulares, já entre os reservas ele falava muito, mas entre os titulares ele também falou muito junto com o Mirita, né, são dois caras que orientam muito, eu vi ele falando muito com o Gilmar, que o Gilmar pode sair, pode sair pra marcar, eu fico aqui e tal. Então, isso pesa muito pra você ter que testá-lo, já escalá-lo, sabendo que ele teve essa lesão séria, sabendo que existe, sei lá, não existe um risco, mas precisa ser cauteloso com ele nessa volta? Exatamente, a gente tá tendo um cuidado muito grande, mas ele tem suportado bem os treinamentos, né, ele tem correspondido com aquilo que a gente quer, evidente que ele não vai estar 100%, a gente sabe muito bem disso, né, mas o importante é saber usar o César nesse momento, eu acho que a liderança dele dentro do jogo, haja visto que eu não vou estar dentro do campo, eu acho que é muito importante, porque ele já sabe como eu quero, o que que precisa e ele orienta ali os companheiros, né, além de ter a credibilidade de todo mundo ali, então a gente sabe que ele não vai ser o cara diferenciado na parte técnica, mas na disposição, na orientação, no respeito com os companheiros, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso e espero que ele possa aproveitar bem. então, se ele tiver a possibilidade de iniciar, que é o que eu tenho intenção de que ele inicie o jogo, que ele possa ir bem e ajudar seus companheiros aí, né. Você acabou de conceder a entrevista aqui pra gente, comentou que até com espanto, eu não sei se foi essa palavra, que durante a recuperação dele, você ligou pra ele, dizendo que até disse que você é meio fechado, não gosta tanto de conversas assim, mas ele te ligou pra isso, essa relação de confiança veio que você tem no César, eu lembro até que na sua primeira passagem aqui, o César foi um dos primeiros a chegar, né, ele chegou bem no comecinho e você falou que você tinha confiança nele por causa do Bragantino e tudo mais. É, o César é um cara que, assim, na realidade eu sou um cara um pouco fechado em relação a isso, né, mas é, eu tenho uma confiança muito grande na pessoa do César, né, um cara que sempre foi responsável, aplicado, o que eu te disse é que ele não é um cara que o torcedor vai bater o olho, vai falar, pô, esse cara aí tecnicamente, mas é uma disposição muito grande, o que ele transmite pros seus companheiros, o que ele transmite de confiança pro treinador é uma coisa importante e o dia a dia dele demonstra a capacidade que ele tem, né, eu acho que, assim, fico feliz de ele ter essa credibilidade naquilo que a gente passa, porque a gente precisa de essa, esse cara de confiança dentro do grupo, né, pra passar coisas boas, pra transmitir aquilo que é possível, né, e a lealdade do César é uma coisa incrível, né, não só comigo, mas também com os companheiros e ele consegue transmitir isso aí com uma clareza muito grande e os resultados acontecem, né, tendo um cara desse aí dentro do grupo, dificilmente você não tem os resultados, porque é um cara que sempre pensa positivo, é um cara que sempre cobra do lado bom, né, não tem tempo ruim com ele, você vê que ele machucado com dificuldade, é o primeiro a chegar, o último a sair, e isso acaba contaminando os outros, né, de uma maneira positiva, porque até mesmo a garotada que tá surgindo aí vê que é um exemplo a ser seguido. Então, assim, eu tenho, assim, uma relação de confiança, acredito muito no trabalho dele, ele é um cara que eu tenho que pedir pra ele que ele vai executar e é isso que a gente quer dentro de um grupo, isso aí é muito importante, esse é um cara que realmente merece a confiança de todos aí. Agora, Marcelo, deu pra tirar, claro, perder é sempre ruim, ainda mais em casa, esse tipo de coisa, mas deu pra tirar alguma coisa de proveito da derrota pro craque aqui no estádio Santa Cruz, de repente dar uma chacoalhada no pessoal, falar, ó, gente, série D, a história é outra, o bicho pega, esse jogo serviu pra mostrar que não vai ganhar todos com facilidade, deu pra tirar alguma coisa de positivo dessa derrota pro craque? É, sempre dá, né? Uma derrota, ela acaba sempre mostrando alguma coisa que a gente não viu e isso aí foi muito nítido nesse jogo. A gente vê uma equipe adversária jogar com uma disposição além do normal, né? Então, a motivação que o time do craque veio, além da rivalidade que existia de alguns integrantes da comissão, jogadores que fizeram parte aqui do Botafogo, até mesmo do comercial, isso acabou contaminando o time adversário de vir aqui e fazer o jogo da vida deles. Mas, assim, a gente sabe da capacidade que tem o grupo, eu acho que o grupo sentiu, sim, um baque aí e isso foi importante pra todo mundo, pra colocar o pé no chão, até mesmo pra diferenciar o que é o nosso trabalho, o que é o torcedor, né? Do Botafogo, porque a gente necessita, eu havia dito pra vocês antes que a gente não ia ter nenhum jogo que a gente ia pensar que todos os jogos do Botafogo que fosse jogar não tinha que ser vitória, porque a gente precisa do acesso e só a vitória nos leva a isso. Então, assim, essa derrota, ela acabou mostrando algumas coisas, né? Em relação aos adversários, em relação à arbitragem, em relação a como se comportar dentro do nosso campo, né? E o que vai fazer se a gente aprendeu essa lição ou não são os próximos jogos, né? Eu acho que aí, sim, a gente vai ter ideia se eles assimilaram isso ou não. Eu espero que aquilo que a gente tentou transmitir pra eles, eles eles tenham essa possibilidade, a gente vai ter um vídeo aqui do jogo agora, vai ter um vídeo do adversário, pra demonstrar pra eles aqui, onde eles erraram, o que que... E isso é uma coisa que ajuda muito. Agora, a parte emocional do jogador é fundamental nesse momento, né? E a gente tem jogadores com capacidade pra poder sair dessa situação. Dê, que a gente soube que o Luiz Gustavo sentiu muito, né? Por causa do jogo, aquele lance que acabou ocasionando o gol, a gente soube, enfim, informações lá de dentro que ele ficou muito chateado, ficou abatido. O que que você falou com ele? Chegou a falar alguma coisa com ele pra levantar a cabeça? A gente viu que você manteve ele no time titular, teve aquele problema com o carro dele também, a gente não sabe como o jogador reage, né? Tem gente que... Cada um reage de uma forma, às vezes rouba alguma coisa, o jogador não sente nada, mas às vezes ele pode sentir alguma coisa. Você chegou a falar com ele depois da partida, por ele ter ficado tão abatido? Na realidade, ele... Eu acho que ele sentiu mais, muito mais pelo erro individual do que a perda das rodas do carro dele, que a gente compra outra e vai embora, não deixa mais o carro na rua. Mas assim, a... Na realidade, eu não falei pra ele, eu cobrei ele, né? Mostrei pra ele que ele tava errado e aonde ele deveria corrigir o erro. E o que eu passei pra ele é que ele não ia sair, que ele ia jogar o próximo jogo, ele era o responsável em corrigir esse erro, porque ele é importante pra gente, como todos são, né? Então, eu espero que ele tenha essa possibilidade, é um jogador que é novo, vai aprender muito, vai acertar pra caramba, vai errar ainda na sua carreira, mas que ele tenha a confiança de quem tá comandando, isso é o mais importante. E do grupo, né? Eu pedi pra que eles não perdessem a confiança do companheiro que tava do lado. Porque são eles que vão resolver lá dentro e eu acho que não adianta a gente agora. A gente tem que culpar, mostrar, corrigir, né? Pra que não aconteça mais, mas acreditar que ele é capaz de fazer, porque senão ele não estaria ali, senão ele não seria escolhido. E hoje, pra cada posição desse grupo do Botafogo, eu tenho uma média aí de 15 a 16 pessoas que oferecem jogadores pra gente aí todo dia. Então, eles são os escolhidos e eles são capazes de poder mudar o que eles erraram. Eu acho que o futebol é bom por isso, né? Porque a gente tem a possibilidade agora de reverter. Só a gente pode reverter, ninguém vai. O torcedor não vai entrar aqui dentro, vocês da imprensa não vão entrar lá dentro. Então, eles sabem onde eles erraram, eles sabem que eles podem corrigir e acreditar no grupo que foi montado pra esse acesso. Eu espero que a gente consiga. Veigo, o adversário do Botafogo vem de vitória na sua estreia, 3x2 fora de casa. Como que você espera encarar esse adversário por essa questão, né? Vitória, o Botafogo não pode perder, porque senão abre aí 5 pontos de diferença. O craque já tem 6. Existe algum receio de entrar em busca, logo no começo, com tudo, dos 3 pontos? Ou o Botafogo deve estar armado como pra essa partida? Não, a gente vai pegar um adversário que vai jogar dentro de casa, jogou fora de casa e estreou com vitória. Isso dá uma confiança já pra ele ir pra dentro de casa e procurar o resultado. Eu acho que, como todos os outros adversários, o Duque de Caxias é igual ao Botafogo. Eu não vejo porque, ah, não pode perder. O Botafogo pode perder, se não for capaz, perde o jogo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma condição de ir lá buscar a vitória e, se isso não acontecer, aí sim, o empate seria um bom resultado. Mas, assim, a gente nunca entra numa partida e não perdeu o jogo, pensando, puta, a gente não pode perder. Não, todo mundo sabe que o Botafogo precisa de resultados pra procurar. agora, não pensa que essa vaga vai ser decidida agora nesse jogo. A vaga vai ser decidida nas duas últimas rodadas. E o Botafogo tem uma capacidade muito grande de poder estar brigando por essas duas vagas, que é o que a gente quer.